Bendita a dor me deixa em paz Bendita a dor me deixa em paz E se ele some quando eu tô na cama Melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz É brilhante no corpo, é corpo na balada Ela não vibra sem o som que não rola na Dança, deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba Que quando solta seus olhares Na moradeira e quando corre pé descalça Deixa essa menina solta Ela joga nas estradas E não vale nada Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Chega, chega nas estradas Chega, chega nas estradas Chega, chega nas estradas E não vale nada Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Sem expectativa Sem expectativa Sem expectativa Saturação da vida Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Chega, chega nas estradas Chega, chega nas estradas Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Bendita dor, me deixa em paz Bendita dor, me deixa em paz Bendita dor, me deixa em paz E se ele some quando eu tô Na cama, melhor deixar de vez Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora Sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz É brilhante É brilhante no corpo, é corpo na balada Ela não vibra sem o som que não rola Chega, chega na dança Na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba Que quando solta seus olhares na moradeira E quando corre pé descalça Deixa essa menina solta Ela joga, chega nas estradas E não vale nada Ela joga nas estradas Sem mentira pra não ter Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Saturação da vida Sem expectativa Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz